Estarás, aí então quem tiver chegando aí ó, bora fazer a boa rapaziada, então Bora fazer a boa da boa da boa da boa, deixa eu vir aqui Abra uma paginazinha aqui, vem aqui no Primeirinha do dia rapaziada, quem estiver chegando, quem puder deixa aquele like também Pra nós aí, tamo on, então brota no confere, é a primeirinha do dia, aqui eu fecho, aqui eu venho aqui no Facebook também, dá aquela expandir, aqui eu tenho que adicionar a biografia o canal, deixa eu vim aqui, não, não precisa não, aqui eu venho, precisa não, e eu venho aqui, deixa eu dar uma editada aqui rapaziada, bora no grind, bora no grind, bora no grind, Bora lá, deixa eu vir aqui no outro navegador Vou deixar aberto aqui Vou deixar aberto aqui Aqui eu tiro pra cá, aqui eu venho pra cá, subo Aqui eu venho aqui Vou manter os dois chatzinhos rapaziada, Rodrigo, deixa o like, salve salve, nossa, aí eu tô jogando só o que sei aqui rapaziada, salve salve Rodrigo, muito mais pelo like, seja bem vindo aí mano, como é que tu tá? De boa? Rapaziada, chega deixando aquele like, compartilha a live aí rapaziada, aí tá de grind aqui Bora, 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 então, salve Lucas, muito mais pelo like, e a lixeira? Vamos de... E aí, Puma, segue nós lá na roxinha também, Puma, caramazona 14, Puma, dá aquela moral pra nós aí, Puma Temos na roxinha lá também, Puma Camarada que é olá, não sei se eu vou conseguir chegar a tempo lá, mano Se eu não chegar a tempo eu me mato Como é que tu tá, Puma? Seja bem vindo aí Sabala, sabala da brava Tenta chegar lá neles, rapaziada Bom, que roxinha é essa? É lá na Twitch, mano, segue lá na Twitch também Caramba, Zove 14 Puder fazer a boa pra mim, eu te agradeço, mano Eu acho que eu vou... Eu tô mudando de plataforma, tá ligado? Eu tô indo lá pra roxinha Por isso que a gente fala roxinha na Twitch, mano É mais fácil, eu quero ver se eu consigo bater lá os 50 seguidores Eu te agradeço, mano, se tu fazia isso por mim Bora, rapaziada, quem tiver chegando o que puder, deixa aquele like pra nós Compartilha a live aí, rapaziada Microfone activated Joabe Trindade, deixa um like Sobe, Joabe Seja bem vindo aí, Joabe Obrigado pelo like, mano E aí, Joabe, como é que tu tá, meu mano? Seja bem vindo aí, boa tarde GG, mano Tapa Da hora Divertimento Salve, Lucas Muito bom compartilhamento E aí, Magnão Tô esperando teu follow lá na roxinha, Magnão, hein? Como é que tu tá, Magnão? Microfone activated Dropei 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 é o Puma brabo, que é mais fácil né Puma, como é que tu tá mano verdade, eu vi mano eu vi, eu vi que não chegou ainda no chegante velho Wagner Alves deixa o like salve Wagner, muito obrigado pelo like mano rapaziada, quem estiver chegando deixa aquele like humilde para nós, compartilha a live e bora de play salve salve Gacho, como é que tu tá Gacho um final de semana para ti meu irmão e aí, muito frio para as campanhas aí opa eu gosto salve 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 eu morreu não e você viu que eu mudei o perfil da página vc mano e o top mano oi 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 oiww oi 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 toda naquela fila na vez em quando bom 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 í bala do Se estiver chegando, deixa aquele like pra nós, humilde aí, rapaziada. Vou chegar aqui. Vou pegar o galão de gasolina, tá ligado? Vou ter jogado os caras. Deixar uma porta. Deixar uma portinha ali. Tava um galão. Caramazon, deixa o like. Aqui tá certo, aqui tem que vir. Sim. A única delineada foi saber duas hrs em cada lado. Antônio Vargas deixa o like mas você é feio hein caramba o pai eu já falei para ti mano o pai é lindo o pai não é feio o pai é lindo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e deus para 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 que tá feio respeita teu pai respeita teu pai Lucas Feito pra teus filhos Vamos de Super People mais tarde? Vai por umas 9 horas? Ô, Vagnão, já tentou jogar o Super People? Mano, o joguinho é levezinho, mano O teu PC roda de boa Dá até pra tu fazer stream dele, focar nele Tem pouca gente fazendo stream dele, véi Ainda bem que não tem filho, cara, beleza Não brinca, né? Tudo já eu gosto de jogar Normal, né, mano? Tá ligado? Eu vou estar no milho ali Rapaz, que não brinca é tu, cara Não posso, né, pô, tô doente Pô, tá doente E aí, Vagnão, já jogou o mirazinho, Vagnão? O mirinha tá top, mano Não brinco mesmo, já fiz dois, véi Quero mais não, pô Tô com o treibola, agora eu não posso mais não, véi O famoso treibola Você tá brincando no lógico todo dia Ah, tá bem, mano, tá bem, tá bem, tá bem Beleza Eu também achei aqui Mas eu não vou usar não Só preciso achar um capa, mano Vou botar a jogar calhares no Skod Ah, vai ser só balinha agora Quê? Tá certo? Caralho, cara O cara te jogou coisa, mano Cagou uma bala aqui, véi Quer kit? Quer birico? Tenho, tenho Tenho Só birico, só Ó lá em cima Tomou duas Não dá Tem que ver no direito, véi É baco Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom o ação de cada lado velho e aí e tem mais um e aí o microfone muted mas super people lá o Wagner não basta super people lá tá muito da hora velho outra people tá muito da hora mesmo velho fechou então Lucas e baixa lá mano o jogo o jogo é levezinho mano tá top para jogar velho e isso lá e salve salve zarado como é que tu tá mano seja bem-vindo aí boa tarde meu mano eu peguei a assistência dele o meu Deus peguei a assistência dele velho e não na testa eu não lembro o capa mesmo eu jogo agora só faltou um ali atrás faltou repita-se e ela matar o cara de 24 lá microfone activated o brabo que entendeu só um capa e graças a Deus mano e nós cheguei na tua live vizinha lá tava jogando aquele código tem que me ensinar a jogar aquele código lá velho é mais qualquer dia para não bater umas play eu sou ruizão mano pode ser bem sincero para ti eu nunca joguei velho o código é isso aí o microfone activated a paz que puder deixar aberto para mim na roxinha lá agradeço mano o microfone graças a Deus sextou e sextará né o azarado o que que promete para hoje só lá vizinho até que hora também somar matei é vai parte né mano quieta ah ganha esse cara vem o cara aíника Olha aí, tudo aí dentro da casa. Tá por fora, ó. Pegou o Vendor em. Vai entrar o Vendor aí. Tá bom, tá? Tá tudo bom, ele lá tá no centro do direito. User joined your channel. Nossa! Esse cara, velho. Andando mesmo. Traga aí, duro. Deixou aberto lá, Lucas? O cara aqui deu um balaço aí. Então não deixa não, mano. Você que sabe. Nossa, o jeito que esse cara tava jogando ali mesmo é horrível, mano. Microfone mutado. Nossa! Meu irmão! Microfone ativado. O cara lançou a dancinha ali ainda, velho. É... Nossa! Nossa! Bora pro grande, pô! Cabeça, mão na cintura... Não precisa cantar não, pô. Ei, ei, ei. Tem banheiro aí. Microfone mutado. Olha aí, ouro em. Hoje, hoje, eu pego esse platina, velho. Eu pego esse platininha aí, velho. Tava ouro 1, perdi muito ponto ontem. Tava ouro em. Tava ouro em. Microfone ativado. Tava ouro em. Tava ouro em. Tava ouro em. Tava ouro em... Microfone mutado. Microfone ativado. Tava, apertava ouro em. Tem lanche. Assim não, hein? Tava ouro em. Deixa eu também... Tava ouro em. Y... Usu a família dele toda zoa né mano eu vou casar a família dele toda né velho aquele vídeo é top mano o microfone não deixa baixando o jogo aí pô nós tinha de graça mano bora bora bater umas play insana daquele joguinho lá mano e nem exige muito do PC mano de que boa mano PC ou tá muito da hora velho é anti-rp o dele né mano é r.p o paulinho é doente mano né e aí e aí e aí e aí quando ele fazia os trote né o trote É, os trotes estão empassados, um cavazinho, é um infinito. É, pode chamar de surro, tá? Amorou, não, tá? Sabe? Uhum. O Dumbuka, tu vai dar muita risada, velho. Tá maluco. Tinha que ele trollou e foi lá na casa do Dumbuka. É, na casa do Paulinho. E a camisa toda suja, o Dumbuka enxergando, velho. O Dumbuka enxerga até a camisa suja, velho. Tem cara, tem cara no Carrasca. Uhum, tá vindo, tá vindo contigo, velho. Tá vindo no carro aí, velho. Fudeu. Vou ter que cair no Pier. Vai cair no Pier? Ah, eu preciso de pó brilhante. Não, o cara derrubou alguém no carro aí. O cara não deu pra pegar o amigo dele não? Foi perto, hein? O cara não deu pra pegar o amigo dele não, velho. Pegando o carro aí? Caralho, o cara é suja. O cara é um cara no Pier, hein? Pois é. Eu tô sem capo, sem colete, mano. Ah, eu tô sem capo. Ai, ai. O que é o CX? O que é isso? Quer? Quer seis ou oito? Entrou para seis Tem que ser os caras do carrasco aí né? É Eu vim para cá dar uma olhadinha né? Peguei capo colete pô O que é isso? O que é isso? Não O que é isso? 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 Microfone muted. Microfone activated. Ela está safe também. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Graça hates. O que é isso? O que é isso? Oxência. Esses... Hum... os caras saiu com o carro os cara ficou lá e então vai seguir lá para eu tô mudando de plataforma mano vai lá Coloca a Karamazov e o 14, mano. Vamos mudar pra lá agora. Tô querendo bater os 50 seguidores, mano. Microfone ativado. Microfone muted. Microfone ativado. Ele tá pulando aqui agora. Acabei de ver ele. Segue lá, segue lá que eu tô em live na roxinha também, mano. Tá no canto, Muro? Foi eles. Foi, foi atirado em mim. Ah, que mentira, mano. Que isso? Tá na três piso. Três piso. Chegou mais dois. Tem uma casinha pequena aí. Pulou, tá no muro, dois no muro. Tá dando a cara aqui na direitinha. Tô vendo aí que eu vou bugar aqui, ó. Colou pra me finalizar. Tchau. 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 A direita aqui, na direita da smoke, chegando em mim, chegou em mim, chegou em mim, voltou para cá 3 pisa, para cá 3 pisa, entrou, está por fora, está estando parte dele. Os caras me viram, o cara fez uma granada no meu pé. O cara fez uma granada no meu pé, ele cozinhou, eu falei bicho, nem da onde eu tinha tomado. O cara fez uma granada no meu pé, ele fez uma granada no meu pé. O que me matou, abriu o que são para vocês também. O que me matou, ele fez assim. É, mas aqui não dá para ver, né? Ele estava ali, não estava vendo ninguém. Estava nessa época. Peste, e aí Peste? Como é que tu está mano? Muito obrigado pelo follow aí Peste. Temos aqui na roxinha agora Peste. Em busca dos 50 seguidores. Em busca dos 50 seguidores. Como tu já faz há um tempo aqui. Pronto. Valeu, valeu, valeu Peste. Muito obrigado pelo follow aí mano. E aí mano? Está fazendo live, que horário Peste? Melhor mano, olha a imagem da sua live. Está top mano? Todo mundo está falando. Está top para caramba a imagem da stream. Parabéns pela live, valeu mano. Muito obrigado aí Peste. Vamos junto mano. Ai, dá cara bebê. Dá cara bebê. Dá cara bebê. Né? Dá cara. Dá cara. Dá cara não. Tomou um capão ali Dudu. Já já. Pô. A boca dele. Fica aí. Fica. Ai agora tomou também. Eu faço sempre de manhã. Mano então mano. Amanhã eu quero colar para poder fazer de manhã. Dá para me colar para jogar contigo lá velho. A maioria das rapaziada que cola aí não tem de manhã mano. Peró. Oh meu! пот года não tem de manhã mano. Está bom. Non tuveu ver esse problema. Mas você vai ter um prago aqui mesmo. Fica aí. 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 Pode colar sempre que quiser Pode colar sempre que quiser Tô gostando de jogar mais racket Porque tô com medo de ser banido no MM Pois, eu tô jogando só racket, mano Tenho jogado só racket, tá ligado? Ultimamente eu tenho jogado só racket Nada de MM, mano, tá ligado? Mas... É o grade, né, mano? Tô em busca aí do coisa, mano Salve, Grilo! E aí, Grilo, brabo! Como é que tá, Grilo? Seja bem-vindo aí, mano É, o Grilo! E aí, Grilão? Vem do Peste lá, e o Jaime? Tem jogado com o Jaime, Grilo? E o Corsos? Tem jogado com ele, Grilão? Como é que tu tá, mano? Aquele followzão pra nós aí, Grilo Olha o Grilo aí, o brabo lá, o Peste O Grilo é das antigas, velho O Grilo é do tempo do late, velho Só tem que aumentar o barulho do jogo um pouco Beleza, mano Dá uma aumentada aqui Hum, acho que é aqui Agora, acho que tá um pouquinho melhor, rapaziada Joga um pouco Verdade, mas tá bem nas antigas, Grilo Que eu tô ligado, Grilo Mano, eu comecei a fazer stream aqui, mano Tem poucos dias, mano Acho que tem dois dias, dois dias recém que eu tô fazendo live aqui, mano E tô gostando pra caramba, velho Olha a rapaziada, tipo, bem das antigas, assim, mano A rapaziada que já me conhece A rapaziada que já me seguia há bom tempo Melhorou, claro, mano É isso aí Pode Eu vi que você tava com o quarto no meio direto lá, velho Beleza Passou não, passou não Passou não, passou não Pega os kits aí Já tá com sete cabeças Mano, a minha primeira live de ontem Eu botei 16, mano Botei 16, mano Essa rapaziada das antigas, velho Rapaziada que Tipo assim, é bom que a rapaziada abraça, né, mano Porque a rapaziada abraça E eu sou um cara que Gosta de me comunicar bastante, né, velho Porque a stream em si, mano A gente tem que se comunicar, velho Tem que ser um cara bem prestativo Conversar com o chat Conversar com a galera, tá ligado É assim, mano É porque eu também já fiz esse stream há um bom tempo, né, velho Sou um cara já bem Amo O cara vivido de stream já Verdade, mano Não é pouco É muita gente mesmo, mano Que eu conheço Diz que é bem ruim E tipo assim, mano Eu tô dois anos lá, velho Aí Que dois anos lá, mano Não liberou nem apoiador pra mim, velho Mas eu tô indo Stream lá e aqui, né, mano Mas aqui eu tô Querendo manter minha galerinha aí Pra pegar aquele 50 seguidor E Pegar aquele 50 seguidor e Pegar os 50 seguidor e ver se libera o Afiliado Afiliado, mano Tá ligado? Verdade, mano Eu fiz que tem muita gente Muita pessoa Mas é muito bugado O bagulho aí é Verdade, mano Verdade Eu liberei tudo lá e saí Beleza, Peço Aí, 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 aí Tá foda, né, Peço? Que é muito chato Pois é, mano Eu posso ser muito grato Há dois anos e meio atrás Tempo forte da pandemia Eu consegui Bastante coisa lá Tá ligado? Aí, assim Eu quero mudar Novos ares Eu conheço Bastante gente Aqui na roxinha Caras que Podem me dar ganho Que tipo Eu não Dependo de De ninguém, né, mano Eu tenho que fazer meu trampo Assim como eles fazem o trampo dele Tá ligado? Mas é Muita amizade, mano Tá ligado? Eu tenho muito amigos Os caras estão tudo pra cá Os caras Não, por que que não tenta Fazer um multistream? Aí eu fui pro multistream, né, mano? Aí eu fui pro multistream E foda O melhor daqui, mano Eu achei a qualidade da live, mano Da hora também Que o pessoal tem falado, tá ligado? A qualidade da live E... E também o PUBG Report Ajuda a gente, né, mano? Não querendo ou não, tá ligado? PUBG Report Tem muitas vantagens também, né, véi? Vamos sim Consegue tudo aqui Por mim, mano Deus quiser Tô lá firme e forte, né, véi? Firme e forte Traz da correria do dia a dia, mano O sonho nunca acaba, mano O cara que é gamer O cara que faz stream, mano É... E a gente, a maioria das vezes Não faz por causa de grana Claro A grana é uma consequência Do teu trampo, tá ligado? Mas... Se rolar Ganhar uma graninha Ganhou, mano Aí eu faço isso aqui por amor, véi Faço aqui porque eu gosto, tá ligado? Não tem isso Me tira do estresse Me tira de várias rotinas do dia a dia, mano Isso aqui é um lazer pra mim, mano Eu sou um cara que não usa droga Sou um cara que não sai Sou um cara que mal bebe Vou omitir Dizer que eu não bebo Eu não bebo, mano Não me falo Ah, não bebo Bebo Vou lá, bebo Bebo suavemente ali De vez em quando Mas... A minha pilha é gamer, mano Sempre gostei de jogar, véi Eu tava dois anos sem fazer stream já, véi Voltei a fazer stream faz um mês, mano Isso... Sei lá, véi Pra mim é... Completamente muito bom, véi É uma parada que só eu... Só quem joga sabe descrever, véi É uma parada muito da hora, mano Sei lá, mano Ah... Tô até vontade de, às vezes, do cara chorar e tal Assim, mas... Muitos vão falar Ah, tá se vitimizando Mas é uma parada que... Só eu sei o que eu passei O que eu passo do dia a dia Pra as pessoas desacreditarem da gente Chamar a gente Ah, esse é vagabundo Esse é aquilo Esse é aquilo Outro Ele joga Só porque a gente joga, mano Não sei qual é a patifaria do pessoal Sempre falar Porque a gente joga A gente é vadio, vagabundo Alguma coisa assim, tá ligado? Eu também faço porque eu gosto Às vezes eu fico sozinho Conversando comigo mesmo Gostando, fazendo as paradas, tá ligado? É tudo no seu tempo Verdade, mano Não adianta a gente querer apressar Certas coisas, tá ligado? Porque isso é de Deus, mano Faz porque conheci muita gente fazendo live Verdade, Vagnão Tu é um dos caras que eu conheci lá no começo, mano Tá ligado? Um dos caras que eu conheci há muito tempo atrás, velho Um cara que... Excepcional, velho Não tenho que falar muito de tu, tá ligado? Tem um cara que agregou bastante Tá sempre me ajudando As stream, mano Tá ligado? Um cara que eu posso falar Pô, o Vagnão me ajudou Lá atrás, tá ligado? Não posso querer falar Apressar as coisas também, né, rapaziada? Tudo vem no tempo dele Se a gente tem o que tem É tudo por ele, velho Nada é por nós Tudo é pelo homem lá de cima, rapaziada Era que aquele cara tava me dando tiro Que ele deu a cara, cara Verdade, mano Não ajudo mais porque Sabe, né, mano? Condições não é tão boas agora Não ajudar bem mais, mano Só um M4 Eu não cobro nada Ninguém por nada Tanto é que Eu não cobro ninguém por nada Tanto é que Tem um grupo lá E às vezes Nem posto nada Pois é, mano A gente tem que fazer a coisa Pela naturalidade da gente E o que a gente é, mano Não procurando algo em troca Se vir é consequência, mano Rapaziada colar Pô, que gostou de tu Gosta do que tu faz Tá ligado? Essa que é a intenção Essa que é a vibe De fazer live, mano Tu tem alguém pra conversar Às vezes tu não tem ninguém Tá ligado? Pô, da hora também, mano Mas só de tu tá ali jogando, mano E streamando É uma parada Ah Pra quem stream sabe, mano É uma parada muito da hora, rapaziada Então, ó Todo mundo que tá chegando aí na roxinha Muito obrigado, rapaziada Muito obrigado mesmo, mano Só Deus sabe a caminhada E o que eu luto no dia a dia Pra poder ter o que eu tenho, velho Ninguém dá nada pra Tipo assim, eu costumo dizer que Ninguém dá nada pra ninguém Todo mundo procura algo E troca, velho Tipo assim, sabe? Mas Deus é o dono do lugar Só quem faz stream sabe Verdade, mano As dificuldades que passam no dia a dia Quero uma M4, velho Sound resume Não tem problema não, mano Eu falo Tô falando, mano Eu tô me divulgando bastante Aqui na roxinha Porque eu tô gostando A rapaziada cola, mano A rapaziada Que tipo, tem aquela Por exemplo Tem tanta situação ali Eles colam pra conversar contigo Não é? Tipo, não fez Se tu chega lá Pô, o pessoal vai Deixa aberto Nem troca ideia, velho Tipo, que nem aqui Por exemplo Pô, deixou aberto Beleza, mano Suave Muito obrigado Mas sempre tem alguém Falando alguma coisa, mano Tá ligado? Ah, eu não tô ligando não, mano Eu tô fazendo Tipo Nem de conta E tal Ah, sei lá, mano Da hora Cara Beleza Para que tá feia Só que tu não sai Que eu passei Mano Tu não sabe Jamais vai saber Que que é Sua casa Realmente pegar fogo Pra tu não ter nada Tá ligado? Que que é Que que é A CX Guts Foda-se Não, eu tô falando Mano Eu vou fazer A stream só aqui Véi Microfone Ativado Ah, normal, mano Normal Já fui taxado Muitas vezes De... Sound Muted Tem cara Tem cara aí Que não clica E não sabe Como é que é As paradas Tá ligado? Tem uns caras Que é batatão E sempre vai ser Batata Uma vez Batata Sempre vai ser E agora, mano O que que eu vou te dizer Por causa do BG Repórter Salve, salve Entrou, Lucas Seja bem-vindo Aí, mano Entra pelo follow Não tem uma M4 Aí, mano Ô, Guns Tem CX Aqui, quer, Guns? Microfone Activado O Guns Tem A6X Aqui, quer? Microfone Muted Sound Muted Então, mano Tá sendo uma parada Como que eu vou te explicar Da hora, mano Nem boa Nem ruim, mano Tô curtindo bastante, velho Tô curtindo bastante, mano Tô curtindo bastante, mano Não posso falar que não Que sim, nem que não Mas é uma parada da hora, velho Pelo menos cola uma rapaziada Pra trocar uma ideia Tempo aí no chat Fala isso, fala aquilo É o que acontece É o que acontece, né, mano Da hora mesmo, rapaziada A adaptação tá sendo gostosa, mano Tô no segundo dia de stream aqui só, velho Eu vou te dar uma parte de mim, então, querida Se dá uma adivinha aí, querida. Fico tão feliz! Aí é brabo, né, mano? Não, não toca ninguém botar aqui, não. Pode ir pra cá. Tem cá para aqui em cima, Guns. 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 Tá vendo a merda? Tem a entrada da árvore? Dá pra dar ali. Abre a esquerda, abre a esquerda, abre a esquerda, abre a esquerda. A pessoa correndo, velho. Para aqui, ó. A chegada da bala. Nossa, pinguei nesse cara aí, velho. Meu pingue lá embaixo, meu pingue. Tô puxando armas aqui no chat, beleza. Dei uma nele, dei uma nele, tá? Corri lá, meu. Acaba a 3, mano. Pode encostar, faz H aí em cima, cara. Eu não consigo. Fala lá em cima. É que tem o cara da Harry Potter aqui, mano. Fiz de mim. 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 Foi o close. Fiz de mim. Foi o nobre lá. Vai lá na árvore lá. Costa, 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 costa. Costa, 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 Lanks. É, tem uma lá, vai lá atrás. Chegou a Costa, pô. Chegou a Costa. Tem cara de moto na direita e tem cara lá em cima O cara tava em cima ainda, o cara tava em baixo Na penda ali, na penda ó Calma aí, vira aí Toma CX aqui ó, CX aqui no teu pé ó Tô de brincadeira Tô de brincadeira pô, hoje, sim, daqui 20 minutos, também vou User left your channel Nossa, um, dois, irmão Pegou outro cara as costas deles aí ó Microphone activated Cuidado aí na esquerda o cara Ele derrubou, o cara daqui derrubou o DSLR O cara daqui derrubou e finalizou o DSLR Que menino linda Não tenho essa Microphone mutado Não esquece Não esquece Não esquece Não esquece Não esquece Mais embaixo aqui na minha red Calma, tô curando Pode se levantar um aqui Não esquece 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 Grilo No terceiro andar e depois põe outro tapa nele Microfone ativado. Microfone mutado Ia fortalecer bastante jogo, ia valorizar bastante as nossas coisas. Tipo, a única coisa que valoriza Em aspas assim Não valoriza muito É a É o mercado deles, né O mercado deles ali Completamente como que eu posso explicar, é vasto, de muita coisa, mano, a única coisa que valoriza ali é as skins da PCS, e depende da skin ainda, né, mano, nem todas as skins, ela custa uma graninha, mano, que nem, vou te falar uma coisa, espero que não seja comigo, toda vez que alguém me mata, eu fico, espero que você, que não seja comigo, toda vez que alguém me mata, eu fico torcendo para ele ir para o lado também, ah, quem que não torce, né, mano, quem que não torce, né, e aí, professor do gamer, como é que está, professor, seja bem-vindo aí, professor, muito obrigado pelo like, professor, mano, você é ruim, beleza, 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 é, 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 é é verdade mano eu não sei como funciona aí é grave gravíssimo aqui é a live do brad pitty brad pitty mesmo professor o pai é lindo tá ligado olha a espessura da casa do cara aqui ó lindo ó pcs deixa o like sabe pkzinho como é que tu tá meu mano seja bem-vindo aí pkzinho obrigado pelo like pkzinho como é que tu tá mano cara mais bonito que eu só papai pô é noite mesmo pkzinho noitaça véi tem que pegar essa gasolina aí é o bulas da gasolina oi 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 só uma mirinha só uma mirinha gorda agora velho só uma mirinha gordinha aqui já deixa grande no manual que a gente é rico você deve ver se você sabe que aquele fácil velho séricamente mas o animal você não tem다면 acho que isso vai ovate bem se você foro todoucido e tem alguma coisa trabalho você acha diferente não é se você gostar, você vai se lambuzar, velho, e é o Brad Pitt não quero silenciador não, velho toma um, toma uma fechou mano, muito obrigado aí peste, obrigado pelo fortalecimento aí, beleza, beleza, beleza professor o brabo é o professor do gamer, é vamos atravessar já rapaz vamos por onde, direita ou esquerda ah, entendi mano, achei que tu era o brabo que jogava com coisa lá pô fechou peste, muito obrigado ai peste beleza, beleza a torre da casa só um izada braba com sete quilos mas não, mas mm né mano não ranqueada né é memezinho né, não ranqueada tem carro ai mano tem carro ai tem carro ai tem carro ali tem carro ali tem carro ali eu quero mano eu quero mano eu quero beleza e ó sobe e desce do carro, é é RANKED, beleza é o brabo da RANKED então é é o brabo da RANKED então é microfone muted é o brabo da RANKED O que é isso? Desliga essa música ai mano, eu não sei como eu liguei O microfone mutado Ah, tal Lucas, toma ai uma, toma ai uma, uma família de quatro leprosas, um filho de mais novo perguntou para a mãe, estava cozinhando o que tem para comer, é que você acha que ela respondeu? Ah Beleza Beleza, ai é outra Lucas mesmo né? Ah que brincadeira Lucas Microfone ativado Gabriel Henrique, deixa o like Galvezinho brabo então Olha o que é isso Que é isso? Não O que é isso? Microfone Muted Microfone Activated Mano, por favor, desliga essa música aí, mano Eu não sei desligar, eu liguei sem querer ali Sério, mano, eu liguei sem querer Quem mandou ligar? Vou atacar esse carro lá embaixo Aperta aí, ctrl alt del Beleza E ao mula E ao mula Estou descendo ali com o Gantz Red Dot, mano Acho que tinha aqui em cima Eu também queria uma Compensador de MR aqui Vou pegar Holográfico ali Holográfico eu estou Compensador Compensador está embaixo ou em cima? Sim, em cima Na sacada aí Mais Red Dot Mais Red Dot Aí é grave Onde é Red Dot? Onde é Red Dot? Onde é Red Dot? Não passa no Drop lá, Gantz? Não tinha passado no Drop lá? Drop? O Drop que você falou que tinha lá atrás? Não tem o Drop aqui assim Não tem o Drop não Mas está bem safe aqui, mano Agora Fala Vito Ossada, seja bem-vindo aí Vito Ossada, como é que você tá meu mano? Muito obrigado pelo follow, muito brigadão mesmo aí mano, como é que tu tá? A única coisa que me incomoda é o barulho do TS mano, sempre incomoda, ele fica apitando né velho? Não vai tirar desse bateria, a única coisa que me incomoda é o barulho do TS mano, sempre incomoda, ele fica apitando né velho? Microfone Ativado Microfone Muted Igual a velha do hospital, beleza, e é o cara do hospital é? E é o cara do hospital é? E é o cara do hospital é? E é o do hospital é? Microfone Ativado Tem cara lá ó, no pinga, na garagezinha Microfone Ativado Microfone Muted E aí Bebê Seja bem-vindo aí mano, muito obrigado mesmo Para fortalecer nós aí por aquele followzão Quando quiser aparecer aqui na roxinha para bater uma play, tu sabe né mano? Vai tá só na roxinha agora Vai abandonar ali ó Facezinha ali, vou ficar só pela roxinha mano Aí sim mano, brigadão mesmo aí Conai E aí muitas play hoje Conai Eu tava de boa lá Conai Jogou mais cedo ou não? Queria jogar com resone mano, mas meu horário não tá batendo mano Deve ter muito cara na ponte Tô lá no discord Episódio Beleza, eu tenho jornada só ranqueada mano, a mmz tá difícil de eu jogar Só ranqueada Só ranqueada Tem que parar de dar esse pulo proibido aqui ó Parar de dar esse pulo proibido aqui ó Parar de dar esse pulo proibido aqui É mas vai sair da água Vai ficar, é, tá fudido Próximo é aberto Tô jogando sozinho Entra no game fica off pra gente Microphone activated Não entendi o Em cima deles aí ó Em cima deles aqui ó Daqui eu não consigo ver Dá pra nós subir aqui ó O problema é se bater cara no nosso topo né É, se bater cara ali Mas dá pra nós dar uma olhadinha Fechou Conai, muito obrigado aí Conai Muito obrigado mesmo Conai Só agradeço mano Por esse fortalecimento aí Ó, os cara vai querer puxar agora Não, não tá lá pra ajudar velho Vai pra onde eu tô dentro Tá, vai puxar, vai puxar Vou puxar da pé Vai puxar, vai puxar Vou puxar da pé Ver se eu chego atrasado ali Vou puxar da pé Vou puxar da pé Ver se eu chego atrasado ali Estou ganhando a pedra Estou curando Vou puxar Vou puxar não, mas dá pra ganhar Ah não mano Me vendi Ah não velho Na HF tem Na smoke tem ainda É Cadê smoke? Firmou lá pra ouvir Cadê smoke? Tão direto né Puxa mais isso, puxa mais Microfone muted Ah, morreu só quem merecia né velho Microfone activated Ontem o M&M ganhei 3 seguidas com 12 kills Aí não joguei mais Mateus até falou que tem que tomar cuidado com o boi Fiquei com medo de voltei pra ranked Mano, a gente que tá acostumado a jogar mais ranked mano O M&M torna-se tão fácil velho Tão fácil, tá ligado? Tão fácil que Fica Sei lá velho Sei lá velho Até o crash é diferente do Que tá acostumado a jogar ranked pra jogar M&M, tá ligado? Até o crash que tu dá lá nos caras fica bom mano Microfone muted Mano, meu luxo tava muito bom lá mano Tem até compensador lá pra abrir o Se eu quiser Que cara né velho É verdade Ó, os caras batendo no nosso campo Pode limpar Tem 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 o carro dos caras também antes Tem o carro dos caras também antes Tem o carro do cara aqui, eu posso puxar Tem o carro não Tem o carro não Mano tem que ficar ruim em cima né mano Microfone ativado. Faz parte. Eu vi dois caras puxando aberto para querer atirar isso. Foi burrice minha, mas... Microfone ativado. Tem mini no meu loot lá. Microfone ativado. Mano, completamente mano. Tipo, até o jeito de tu jogar. O jeito de tu agir na partida. No MM tu joga tipo... Tá nem aí pra posição. Tá nem aí pra coisa. Tu só joga pra busca de kill mano. É isso que eu tenho jogado aí mesmo. Só em busca de kill. Só em busca de kill velho. Nossa, capa a capa. Vai tirar um cara não? Vai tirar um cara ali velho. Hã? Nessa casa do cunhado aqui. Tirei no cara. Vamos lá. Vamos aí. Ei, vocês estão muito bem mano. Microfone ativado. Vocês estão muito bem, depois dá para jogar aqui do meu ping. Depois tem negativo aqui também. Dá para ser jogado aqui e aqui depois. Tô olhando. Tô olhando. Tô olhando. Eu não estou sei. Como estão? Começá a ser. Microfone ativado. Tô olhando. Voltou. Voltou. Eles vão ter que sair agora. Provavelmente deve ter carro. Olha a casa embaixo aí, carrasco. Aí, ó. Fechou. Os caras que faltavam. Os caras saem das casas lá. Pras costas não tem mais ninguém antes. Vão saindo por aqui, ó. Vamos ver que eu tô vazando. Vamos voltar, mano. Fiquei sozinho aqui. Fiquei sozinho aqui. Fiquei sozinho aqui. Fiquei sozinho aqui. Ah vocês estão muito bem mano, vocês estão muito bem aí Aqui em baixo, aqui em baixo, aqui em baixo, aqui no pinga, vai jogar na negativa ali É o azul, 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 eu vou tirar a minha linha aí ó não vai levar a corte não vai não pô o gancho está lá atrás eles podem atravessar que aqui é negativado atravessar não tá lindo na árvore e aí o gigante no zinho e eu tiras só vou tomar atenção dele os anacar para mim e o que eu tô pegando não meu pinho meu pinho escutou 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 eu roubei agora tá só da esquerda do gantes respeita esse maratão ali velho maratão do maroto ali o cara tirou a hora que eu fiquei ué ele tirou a a mira da m4 porque o cara tá muito perto fiquei pensando né mano eu falei ué não eu não entendi mesmo eu falei ué por que velho eu não entendi mesmo buguei na hora velho e nossa dá para dar para abrir vou abrir uma caixa aqui da braba e eu vou a mira da m4 aí é foda deixa a oficina esconderijo não quero m24 eu quero da m4 ou da berília a da berília veio uma coisinha da hora mas m4 vem o que veio uma mini vou abrir essa aqui agora cara eu falava o ganho eu dei estefadinho eu dei estefadinho dois tira a cabeça que eu tava vendo o outro eu sou da minha esquerda minha esquerda eu sabia mas eu tava vendo o da frente tá ou sei quem que no da frente tava na árvore o que é isso o cara não não vê uma caixa de ouro cara só desfileiro que tem sorte velho eu peguei a gente tem que ter seis mais feia que bater na mãe e só dá para o teu e eu juntei essa aí porque eu vou pegar mais quatro ali no dropzinho né 400 pontos ali ó quatro caixas 400 pontos uma caixa abri duas caixas e pô eu me vendi puxando nos caras ali velho é barato né é não tipo eu derrubei os cara fez a smoke eu não vi que tinha um cara na casa nada foi do normal eu dei muita aí aí eu joguei aí eu joguei uma granada por cima mano tá ligado aí quando eu vi aparecer o cara lá na esquerda na casa lá falei já era bateu dois cara na casa e dois e aí eu não sei que ele tava vindo a pé é caramos velho aqueles cara que nós tava marcando um vídeo a pele e aí e aí os cara ficou dentro das smoke porra e aí mas eu derrubei uma limana e levantou contou aqui ou não 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 contou aqui não só assistência peguei três assistência ali velho e aí eu sei que eu peguei um na gaia ali aí eu peguei assistência do outro o user joined your channel vamos ver é três assistência peguei ali o 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 atrasado o 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 eu acho que não vai deixar para base o 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 tivesse pulado ali eu tinha conseguido fazer a boa a foi pular bem na frente cara era muito horrível mano o 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 finalizei finaliza aqui na esquerda aqui rapaziada o 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 em cima em cima em cima em cima em cima em segundo peso o 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 valeu xerepomba valeu valeu mano o 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 eu vei um pequeno o 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 beleza o 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 tá lá em cima da casa branca lá o 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 itachi se tu tiver aí mano se puder seguir lá na roxinha segue lá na roxinha também mano eu tô vou fazendo live lá na roxinha também mano deixa o likezão para no tweet lá mano polosão humilde o 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 que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 Fiquei olhando ali, fiquei meio sem nexo, como é que eu posso te explicar, deixa eu trocar aqui Quem que deixou o follow? Já, já agradeço o follow aí rapaziada Mano, continua com a live aberta Super people tá aqui, não, só vou trocar a descrição É isso aí mano, só manter né, deixa eu só sair da equipe aqui Microfone ativado É só manter mano Valeu, 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 valeu Muito obrigado pelo follow mano João ou Boama Deixa eu trocar o jogo aqui User joined your channel Que foi cara Super people, acho que é aqui Eu convide pro Cicro Amazon Ele não tá conseguindo colocar na tela lá, Rory, não é isso? Ah, tem que sair, tem que sair da equipe Eu não sei sair Microfone muted, microfone ativado Você tem que clicar na... Você tem que clicar no bonequinho Tá Mas vai aparecer procurar amigos, alguma coisa assim, grupo, não sei Eu posso sair Fica no seu bonequinho, no seu bonequinho ali, lá em cima Lá em cima Aqui? Grupo, grupo, vê o grupo Do lado da mensagem Grupo Tem que ir no grupo, pô É lá onde você tava Aqui? Grupo Grupo Isso aí Agora tem que achar o Lucas Vai ter que me quitar, velho Vou mandar uma mensagem pra você, hein Tá aí, aí, pô Aí, esse jogador Só pode aceitar, o que que é? Kramazal, o PC tá de milhão ainda Mano, eu só vou ter que trocar o... Por que que você não me aceitou, cara? Eu não consigo te aceitar Você tem que adicionar os amigos É, porra Vai naquela... Os amigos aí Aqui Procurar amigos Seguindo ele Eu já tô seguindo Você tem que seguir eu, mano Segui, segui, segui Só chamar Chamar Aí, tá assim Tamo em dois, mano O outro rapaziada tudo saiu Quer colar aqui? Cola, cola e passa o TS pra nós jogar Bora jogar, Fox Dá uma brincada, pô Trocar uma ideia Microfone muted Quem fez aquelas... Quem fez a... A... Essas paradas pra ti Do teu... Da tua parada aí Do... Da tua biografia Do... Da Twitch, mano Quem que fez aí? Foi tu mesmo que fez? Ou tu pagou pra fazer... Fox Tô baixando Então cola, mano Cola, cola, cola na braba, mano Que isso, cara Que isso, cara Fica aí, cara Ah, mano Vou fechar tudo aqui Fez, mano Tá Pessoal pega oito e sete hoje, hein Oito Boa Mais tarde Não Não paguei Não paguei Como assim? Explica aí, mano Tô... Quero... Ensino então a fazer, mano Vai pra mim, velho Porra Então vai pra mim que tô começando agora, mano Vai ser a braba, mano Se for pedir, tô fazendo já, entendeu? É, você tem um monte de missão, mano Fala aí, quando você quiser Cadê oito X? Se for pedir, vai de boa Larguem aqui no celular Aqui Se quiser, como você pode fazer Se quiser, algum quer fazer Que é bastante Pra matar Eu vou e ajudo Eu paguei pro cara fazer Várias coisas O jogo começa dentro de instante Ah, você pagou muito caro, mano? É, briga no jogo pra isso Qualquer coisa eu coloco carniceiro Só isso Isso aí Te leve Pode Pode descansar no codex, vai Não sozinho Tá bem no codex Microphone activated Mano, eu não consegui colocar Eu tive que colocar em tela cheia, mano Nossa, velho Microphone muted Pera que eu não tenho essa grana Pra investir agora, mano Queria fazer uma parada assim Mas não sei, mano Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Como assim fez por partes? Não sei Quem deram Tivesse essa grana pra poder investir agora Nessa parada aí Seria uma boa, mano Mas aí como eu falei Minha segunda stream aqui só, velho Vamos começar brabo já O grinder A direita olha ali ó Começo da cidade Como assim Como assim o Foxzão? Eu tenho que trocar tudo meus alerta também, velho Tá caindo junto hein A hora que aparecer F Você já aperta, mano Pode pular Manda o T.S. Já mando já Só Mano, eu vou cair nessa aqui ó Aqui ó Aparecendo, já apertei Tendo na queda aqui O Lucas Vamos lá com meu Discord, Lucas Espera aí Eu vou pra que tá F2000 e em Haraga Que isso Tá um cara em cima aí hein Pra casa de trás aqui Desculpa Eu não gravei de boa Já caiu Tô puxando contigo Tô puxando contigo Onde é que tá a outra? Que vida Que vida Que vida aqui na minha frente Aqui na canária Porra os dois Por que esses caras Tindem bomb aqui pra mim Usar desconhecido do seu canal. Eu já equipei raro a coisa aqui também. Bônus de sobrevivência. Tiro localizado adquirido. Eu já mando meu Discord para ti aí, Fatzão. Pode ser? Melhor ainda. Desconectado. Desconectado. Aí não dá, Lucas. Tá no Grider demais. Mandei meu Discord para você, Fatzão. Tá no Grider. Tá no Grider. Tô só fazendo os últimos dias aqui na coisa e depois tô mudando lá para roxinha, mano. Tá ligado? Parece a bola para nós, segue nós lá na roxinha. Falta pouca... Falta pouca... Falta pouca... Falta pouca seguidor lá, mano. Falta só 13. Para nós bater os 50 que o... Que o coisa pede. Ah, não bota o ferro. Só configurar uma parada aqui. Correr automático. Correr automático. Gachar. Inclinar. Giro. Correr automaticamente. Porra. Ah, meu boneco agora tá correndo automaticamente. Tá usando qual fone? Mano. Eu vou ser bem sincero contigo, Borracha. Tem um antiricular. Que ele é 70 reais, mano. É o Casepro. A rapaziada tudo tem usado ele, mano. Geral tem usado, tá ligado? Eu tô usando ele, mano. Esse Casepro. Esse fone é muito bom, mano. Muito bom mesmo, mano. Recomendo, mano. Melhor fone que eu já tive até hoje. Ele é 70 reais, velho. Se eu sou tu, eu comprava para fazer um teste, tá ligado? E pegava ele, velho. Pegava ele para fazer um teste para você ver. É tão top que ele é, mano. Tô ligado, é top. Só que tem o Surin. Ah, verdade, mano. Aí é foda. Aí é foda mesmo, mano. Entra só para ir treinar mesmo. Eu já, tipo assim, no começo eu não... Pô, eu achava mó ruim, tá ligado? Mas eu já acostumei com ele, mano. Chegaram os suprimentos Wander. Onde que tá o meu suprimento Wander? Tá aqui na frente. Na frente. Nossa. Nossa, bebê. Pegar essa M4 heróica, né? 60 balinha. O pensador dela. A 4x para cá. Bônus de sobrevivência. A primeira cápsula que eu acho, velho. Habilidade Suprema adquirida. Esse aqui tá? Level 3, tudo é a mesma coisa. Então... É 8x, né, velho. Essas balas aqui eu não tô precisando por enquanto. Preciso de bala verde. Ô, Lucas! Eu sou acostumado com o Intra. Tem um... Esse aí precisa da Samsung. Pois então, mano. Tá mutado, Lucas. Ô, desculpa aí. Tá. Tá, mano. É que você não deixa. Mano, eu preciso de bala verde, mano. Tá, vamos lá pra esquerda aqui. Eu vi. Foi nele aqui. E esse cortador de grama? É, depois é, mano. Esse é o... Super People, mano. Mano, eu queria uma... Eu queria uma Sniper, uma DMR, qualquer coisa, velho. Vou dropar a minha aqui. Você pegou o drop aí? Peguei. Largou no drop? Vou pegar. Vou pegar. Tem bala? Vou dropar um pouco de bala para cima. E o Hunter? Tem falado com o Hunter ou borrachou ou sumiu? Mano, eu vou pegar. Olha. Vou passar no meu... Acho que vou pegar o meu Wonder, porque eu tenho que pegar a arma. Mano, a minha Mini está sem nada. Preciso zupar ela. Tem muito dinheiro aqui na direita. Escutei. Nem com o Hunter, nem com o Lanaya. Ou o Sandro. O que você dropou? Essa aqui, a minha está melhor. A minha está melhor. Vou dropar uma coisa aqui. Dropei bala aí. Onde estirei? Fica Mítica. Dois mil Mítica. O único que fala todo dia é com o Juan. Ah! O Juan não te larga, né Borracha? O Juan não te larga, né? Os caras vão estar no gás, mano. Embaixo, 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 embaixo. Acutei. Aqui na frente. Aqui na frente. Aqui na frente. Bônus de sobrevivência. Lá. Derrubei, matei. Aqui na frente. First Blood. Lança foguentes adquiridos. Achei aquele cara ali, mano. Mano, eu estou com um kit só, velho. Eu estou com um kit também. Tem bandagem aí? É... Vou ir lá agora a bandagem que eu tenho. Caramba, que é nóis, tá? Com certeza. Uma barra de defesa aqui, já. Minha arma estava no automático, velho. Vem pra casa, jogar com ele e sumiu. Normal. Bota aqui embaixo na construção, já. Estou sem bar... Então, mano, matei um ali só. Tem aqui dentro, aqui dentro. Tem aqui dentro. Ô, Rihanna, não dá cobre. Tá quase de trás mesmo, né? E a tática detectada. Matei os dois. Matei os dois, Matei os dois, Matei os dois. Ele demorou um pouco. Ah! Papai! Dei muito cheiro de MK nele. Nem caía não. Ah, Lucas. É embaixo de ti, Lucas. Tem um na esquerda aqui também. O quê? Ah, beleza. Mano, o cara tomou muito cheiro, cara. Como que não caiu? Beleza. Não sei o que não atira nenhum. Três caras aí. A mais? Ficou um segundo. Ficou um segundo. Nem vi. Era só esses caras aí, velho. Eu derrubei um embaixo de você. E esse outro aqui eu não tinha escutado. Ele estava duro, tá? Qual? Da direita? O que estava embaixo de mim. O que você falou? Sim, pô. Ele estava na escada ali, pô. Ele estava na escada. Ele estava duro. Não, ele estava bem do meu lado mesmo. Ele estava duro. Eu só escutei uma que eu comecei a atirar em você. Que eu vi as balas saindo. Ué, o meu também está, pô. O meu está dessa seguinte forma, borracha. Sabe o que está acontecendo? O meu PC, eu ligo ele. Tá ligado? A hora que eu ligo ele. Aí eu abro, por exemplo, eu abro o navegador. Quando eu abro o navegador, pum. Ele dá tela azul. Aí eu ligo ele. Abro o navegador. Aí, por exemplo, eu vou abrir o Pub. Ele dá tela azul de novo. Aí depois eu abro tudo normal. Ele dá tela azul duas vezes, velho. Ah, não. Essa dois é muito ruim, mano. Eu vou trocar. É, cara. Só isso. Aí, essa dois está muito ruim. Eu não vou poder trocar uma alta. Dezesseis, mano. Só troca outra arma. Ah, só nível 6, mano. O jogo começa dentro de instantes. Deixa eu... Deixa eu... Vem aqui. Cargar um coletão 3. A de velocidade e 8x. Confirmei, né? Ué, estranho. Essa tela azul... Qual o erro que dá na memória? Vim pra casa jogar com ele. Falei pro Ruan... Tá, entendi. Ué, estranho, né? Essa tela azul é o erro que dá na memória. Não sei, mano. Eu tenho dezesseis gigas, Lucas. Limpa. As vezes a memória está com um contato. mas é que esse esse like like esse cara que eu tô falando na Live agora aqui mano é ele que arruma o meu PC é muito alto o volume desse jogo aqui mano não tem nem como dar um f7 lembro que deixei desativado o XMP é ali mesmo que eu pensei mano acontece isso aí direto tá ligado essa parada que eu falei para você acontece direto mano é melhor nós pegar o prédio lá mano o prédio aqui eu acho que nós tá melhor pega a casa então caí a casa do lado mais carro aqui o melhor da mini aqui não 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 a direita da gente que é no prédio atravessar outro lado da rua ali a esquerda aqui ó nas casas que eu falei que era para nós cair eu passei a esquerda bônus de sobrevivência ação evasiva adquirida os caras não da cara tá lá 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 em cima lá esquerda aqui ó a cara vem aqui não carrega essa mini não véi o cara vai puxar agora mano você rila tô cover o 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 bônus de sobrevivência muita gente morrendo por gás o 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